Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. Função quadrática, para estudar esse gráfico aqui, vamos estudar daqui mesmo, acho que dá certo. Número 6. Primeiro eles querem zeros da função. Zeros da função é onde o gráfico passa no eixo de x. Eixo de x está aqui, ele passa de 1, então zero da função é 1, x1 é igual a 1, x2 é igual a 5. Já respondemos na linha A. Vamos na linha B. Eles querem para que valores de x, g de x é menor que zero. Eu só quero esse intervalo onde ele é menor que zero. Estamos juntos, né? Então vamos fazer isso. Vamos observar. Lembra que nós estudamos a varação do sinal, a gorrinha mesmo, ok? Vou colocar aqui o esboço desse gráfico para vocês poderem verem bem. Nesse caso, para que valores g de x é menor ou igual a zero? Lembre que aqui nessa parte, nesse pezinho, o nosso gráfico é negativo. Nesse outro pezinho aqui, o nosso gráfico é negativo. Onde ele é positivo? Ele somente é aqui, nessa parte aqui. Somente aqui, ele é positivo. Então nós queremos onde ele tem valores menores ou iguais a zero. Então ele só tem valores menores ou iguais a zero aqui, nessa parte aqui. Nesses números negativos. Querem números negativos nesse caso, não é assim? Então você vai colocar o intervalo praticamente para a linha B nesse caso. Para a linha B, quais são esses valores? Vou dizer assim, x pertence ao intervalo aberto, vem de menos infinito, vai bater até 1, ok? E 1 entra, porque se é menor ou igual a zero, né? Aqui no 1, o nosso gráfico dá zero. Aqui no 5, o nosso gráfico dá zero. Então esses dois valores vão entrar. Então nesse caso, de menos infinito até 1, fecha, ok? Certo? Com união com intervalo. 5 entra, não é assim? O intervalo fechado de 5 até mais infinito, certo? Até mais infinito. Mais infinito, menos infinito, não se fecha. Então o intervalo em que ele tem valores menores que zero é esse. Ou seja, respondendo isso, você tem um valor, não custa nada, certo? Vamos na linha C. A linha C quer qual é a variação da função g de x no intervalo aberto de menos infinito até 3. Aqui quer a monotonia desse gráfico de menos infinito até 3. Menos infinito até aqui. Como é que o gráfico se comporta? Olhem só. De menos infinito até 3, o gráfico vem fazendo o que? Vem subindo. E a partir de 3 até mais infinito, ele faz o que? Ele começa a descer. É só representar isso. Então é só dizer que a função é crescente nesse intervalo aqui, certo? É só dizer que a função aqui é crescente. É só, a partir de menos infinito até 3, ele está a crescer. Depois de 3 até mais infinito, ele desce. É só dizer aqui, responder. A função é crescente. A função é crescente. Ou colocar isso dentro de uma tabelinha, né? Faz isso. De menos infinito até 3. Já abre isso. Diz isso. Tchau. É crescente. Acabou. Já respondeu tudo, certo? Então a tua função é que nesse intervalo, a tua função aqui é crescente. É claro. Tem que colocar x aqui. Tem que colocar f de x. Aí sim. Já bate. Então a tua função nesse intervalo é crescente. A linha D, eles querem a expressão analítica desse gráfico. Olha, isso tem sido bem, bem, incrível para muitas pessoas. Vamos determinar a expressão analítica agora. Para você bater a expressão analítica desse gráfico, precisa tirar os seguintes dados. Os zeros da função primeiro. Dados. Quais são os zeros da função? x1 é igual a 1, x2 é igual a 5. E vai escolher um ponto. A sua escolha é um ponto. Temos vários pontos aqui. Eu posso escolher esse ponto aqui. Esse ponto é mais bom. Onde x é 0 e y é menos 5. Acho que é mais bom. Mas também temos esse ponto aqui de x e vértice. x e vértice, y e vértice. Você escolhe qual a sua forma que você quer sofrer com ela para calcular o valor de a. Eu vou escolher esse ponto aqui. Acho que para mim está bom. Certo? Quais são as coordenadas desse ponto? As coordenadas desse ponto aqui é 0 e menos 5. Fechado. Certo? Se eles colocaram esse ponto, eu não posso escolher qualquer ponto. Não é assim? Então, a primeira forma para determinar a expressão analítica é essa. A fórmula é única, na verdade. Por que eu disse a primeira forma? Temos aqui que f de x é igual a ax menos x1, certo? Depois vezes x menos x2. Olha, o teu f de x é o valor de y. Aqui nesse ponto que nós escolhemos, esse valor aqui é de x e esse aqui é de f de x. Depois, quando você vai apresentar coordenadas, né? Esse aqui é o valor de x e esse aqui é o valor de y. Isso não é a mesma coisa que f de x. Então, vamos substituir tudo e calcular. Vamos ter aqui que menos 5 é igual a ax menos x1. Então, vai ser 0. Eu escolhi 0, né? 0 menos 1. Fechado. Aqui vai ser 0 menos 5. Fechado. Então, calcula aqui. Aqui vai dar menos 1. Aqui vai dar menos 5. Então, menos 5 vezes menos 1 vai nos dar 5 positivo. Então, nós temos aqui que menos 5 é igual a menos 5. E é 5 positivo aqui, não é? Porque aqui é menos menos. Então, é 5 positivo. Então, o nosso valor de a vai acabando sendo menos 5 sobre 5. O teu valor de a praticamente é igual a menos 1. Olha, isso sim, você entende? Porque o nosso gráfico está virado para baixo. Por isso que o nosso valor de a é negativo. Então, vamos para o passo 2. Vamos matar isso logo de uma vez, certo? Para o passo 2, a fórmula continua sendo a mesma, certo? Só que aqui no passo 2, já não entram esses valores do ponto. Vai ter aqui que f de x é igual a a x menos x1, x menos x2, ok? Já não colocaste f de x, nem colocaste o x. Esse ponto ignora no próximo passo. Então, praticamente, vamos ter o que é aqui? Vamos ter que f de x é igual a 1. É o valor de a que você acabou de calcular. É menos 1, certo? Que você calculou. Então, vamos abrir parênteses retos. Depois, vamos multiplicar x. Vamos colocar aqui. É x menos x1. x1 é 1. Então, vai ser menos 1. Depois aqui, x2 é 5. Não, vai ser menos 5. Então, fechou. Fechou parênteses retos. Que bom. Então, vamos bater isso. Vamos bater isso. Vai ser f de x igual a menos 1. Vamos abrir isso. x vezes x, x ao quadrado. x vezes 5 vai dar menos 5x. 1 menos 1 vezes x vai dar menos x. Menos 1 vezes 5 vai dar 5 positivo. Fechou? Certo? Vamos calcular esses dois que são semelhantes. Vamos chegar aqui. f de x é igual a menos 1. Abre isso. Vai ser x ao quadrado. Isso aqui vai nos dar o que? É menos 6x mais 5. Agora, é a vez do menos 1 entrar aqui e fazer voco-voco. Vamos chegar aqui. f de x é igual a menos x ao quadrado. Então, entrar menos 1 vezes x vai dar menos x ao quadrado ou menos 1x. Então, o que faz? Menos 1 vezes 6 vai dar mais 6x. Menos 1 vezes 5 vai dar menos 5. Então, a sua expressão analítica do teu gráfico é essa. Certo? Essa é a sua expressão analítica desse gráfico. Desse gráfico aqui. Então, pronto. Vamos matar o número 7. Vamos acabar com esse exame. Então, dá para ver que não custou nada. Nem de verdade, né? Certo? O número 7 nem pediram muitas coisas. Quer dizer, 12 alunos de uma escola foram queridos sobre o número exato de irmãos de cada... Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico.